Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, sou professora da Learning for All. Olá, sou a Mariana e a chance de acompanhar também em Learning for All. E hoje a gente vai falar sobre um tema super complicado para nós brasileiros quando estamos aprendendo espanhol, que são os sons de algumas letras específicas. A letra Y, que é espanhol e griega, os dois L's que é L, R, Rf, G e J. Vão aparecer aqui palavras embaixo e a Mariana vai pronunciar corretamente essas palavras, tá bom? Vamos lá. Chapa Japa se escreve com Y, com Y, mas quando a gente pensa em português, esse som de J é o som da letra J. Então, lembra, o Y em espanhol, no espanhol da Argentina tem o som de J, tá? Então, trabalhar é AXER Mesma situação Vamos ir com AXUDA Depois temos a palavra CHAVE Que se escreve com dois L's, que é com a L como decimos nós, mas vamos pronunciar igual que a Y. Vou dizer CHAVE Isso Aí tem o mesmo som do Y, mas é um pouquinho mais para o X, é um J com X assim misturado. Uma palavra parecida é o color AMARILLO, também. A outra palavra que temos é a palavra RAMON, que é um nome. RAMON Aí tem a letra E no começo, que é muito difícil para a gente. Tem que fazer vibrar bem a língua R. E depois continuamos. RAMON RAMON Uma palavra parecida é RATON Outra palavra parecida é RAMON Luego, temos a palavra RAMON Com a J Com a J Com a J Com a J La J tem o nosso som de L em português. RAMON Sim? Se escreve com J mas para a gente o som é de R. O mesmo com o nome, Jorge, Jorge, esse é mais difícil ainda porque tem o J, que tem o sonido de R, e tem o ar, que é super difícil para a gente, Jorge. Depois temos a palavra arriba, é o sonido forte da R, mas no meio da palavra, então vou escrever com R, R, vou dizer arriba, o sonido é igual que o começo, é um sonido forte. Outra palavra parecida é a palavra carro, depois temos a palavra geranio, que se escreve com G. Pero sona igual que a J, sona forte, geranio, igual ao R, nosso, no português. Outro exemplo é o nome Genaro, outro exemplo é a palavra girasol, tudo com som de R, é G, mas com som de R. Tenemos a palavra gema, gema, não é gema de ovo, tá? A gema de ovo é gema, que se escreve com Y, e lembra que Y antes é um J, uma gema? Nós decimos gema para referirnos a uma pedra preciosa. Depois temos a palavra jirafa, que é o mesmo sonido forte, mas jirafa se escreve com J, com J. Existe a cada confusão do J e do J igual ao português, e aqueles tem som de R, que não sou de brasileiro. Outra palavra com J é a palavra jarrão. Outra palavra é a palavra jungla, por exemplo, que também suena forte e idoso. A palavra jarrão é muito difícil para a gente, porque tem esses dois sons difíceis, do J e do R, então tem que praticar muito. Tem uma mesma palavra, é dois sonidos difíceis, é sim. Bom, espero que seja útil esse vídeo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, se você quiser fazer uma aula de pele mental com a Helena ou com qualquer outro professor da E-Learning For All, é só se inscrever no nosso site e a gente vai estar esperando por você. Tchau! Tchau!